O servidor mais perigoso de Minecraft tá de volta, o Irmandade Temporada 5. E você pode estar se perguntando por que dele ser o servidor mais perigoso, e a resposta é simples, as relíquias. As relíquias são itens especiais que nos dão vantagens únicas no Minecraft, como por exemplo essa picareta que nos faz minerar instantaneamente, ou essa elaita que tem proteção de barbadura de andeirita e nunca gasta. Mas ainda não sabe de onde vem o perigoso, né? São apenas itens que cada um tem, são poderosos, indestrutíveis, mas não perigosos. Esse é o perigo, se eu sou o perigo. Na primeira parte de Irmandade 5, eu fui atrás de todas as relíquias e consegui, e é aquele ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a não ser que você force um raio a cair. E o primeiro passo depois de tudo isso é simplesmente, eu sei o primeiro a pegar esse bom aqui do Nether, sei lá porque ninguém veio mexer nele, mas tá bom, caraca. Eficiência 5, eficiência 3, durabilidade 1 e maldito seu último desaparecimento. Além disso, eu tenho a minha missão, que é liberar o End. O legal é que todo mundo gravou a galera se batendo e já saíram, né? E olha, tem essa picareta de eficiência 5 que vai me ajudar bastante. O problema é que vocês podem ver, nós estamos numa ilha cogumelo. O que significa que isso é azar. Precisa quebrar essa porcaria aqui não vai dar outra não. Então por mais que eu tenha picareta, eu não tenho como fazer uma bancada de trabalho. Então acho que o meu primeiro objetivo vai ser ir de natação. Até a gente achar o local que tenha madeira. Tem uma fornalha ali e alguém já passou por aqui. Então, deixa eu replantar, né? Temos uma maçã, algumas mudas de árvore pra poder plantar lá na ilha. E finalmente, madeira. Prontinho, só vim pegar uma mesmo. Vamos embora. Ah, brincadeira. Vamos fazer isso direito, né? Pelo amor de Deus. É tantos anos de Minecraft que eu quase fiz a picareta. Eu tenho 3! E o Gui morreu pra uma aranha. Pois é, quem diria que a picareta de ouro não quebrava ferro? Por essa eu não esperava. Por que o cara tá rindo de mim aí? Opa, pera aí, cara. Eita! Pode mais nem pegar ferro em paz por aqui, não se sintam dessas, né? Olha, mas eu diria que tá sendo um começo inusitado. Já começo com picareta. Tô pegando meu ferro sem entrar em nenhuma caverna sequer. Ok, 10 ferros vai ser mais do que o suficiente. Pois como a minha missão é liberal dente... Pera aí, eu tô falando... Com licença. Mas então, como a minha missão é liberal dente... Acredito eu que nada me impeça de pegar os meus itens numa indie city. Certo, e eu acho que aqui já é a vila. É, boa. O meu primeiro passo vai ser esquentar todos esses ferros aqui. Porque a gente vai zerar isso. E vai ser bem rapidinho. Ó, e tem umas fornalhas aqui, ó. Do apu, acho que ele não vai ligar se eu usar. Deixa eu colocar um pouco das minhas coisas aqui pra esquentar. Colocar um pouquinho mais... Ih, calma aí, faltou usar aqui, ó. Eu sou cabeçudo. O que que deu permissão pra você usar minhas fornalhas? Oi? O que que deu permissão pra você usar minhas fornalhas? Suas fornalhas, o que, ô? Boca de sacola, placa aqui, hein? E itens do apu. Me enganei, me enganei, foi mal, falou. Pelo amor de Deus. Cada coisa, né? Bom, enquanto os itens se esquentam, eu vou aproveitar a nossa vantagem. Que é estar no melhor cogumelo. Além de não nascer mobs aqui, mesmo usando de noite e não passar nenhum perigo. É só fazer assim que eu já tenho comida. Ensopado de cogumelo. Mas, obviamente, isso não vai me sustentar pra sempre. Mas, só até o tempo suficiente dos ferros se esquentarem. E eu já tô pronto pro próximo passo. Já? Rápido assim? Então, eu já tô pronto pro próximo passo. Balde, machado e picareta. Vou pegar minha fornalha de volta. Fazer um baú. Esse baú seria secreto. Aqui, ó. Ninguém vai suspeitar. Guardei tudo que eu não vou usar agora. Fiz mais um pouco de potinhos. Vou esconder melhor esse baú. E agora nós vamos voltar pra lá. Porque eu acho que se a gente for pra lá, de volta naquela ilha, tem um item muito importante que a gente vai conseguir arrumar. Na realidade, é mais de um item. Enfim, deixa eu ir pra lá. Nossa, é o cara das transições, né? Não tem como. Na real, o que a gente precisa é alimento. Isso aqui é melancia? Se aquilo é uma melancia, isso daqui é uma floresta. Meu Deus, é a menor floresta do mundo. Então tá, né? E agora, com o alimento e as ferramentas, eu acredito que eu tenha tudo que eu precise pra ir pro Nether. E aí, vamos estar mais próximos de liberar o End. E aqui, pra ser sincera, é bem fácil. Floquinho, aguinha. Quebra aqui, quebra aqui. Água. E só ir colocando a lava. Deixei toda a lava se tampar pra não ter perigo. Usa a bola de fogo. E agora, nós finalmente estamos no Nether. É, mas... Acabei de lembrar. Esqueci de uma coisa. É rapidinho, peraí. Agora sim, eu fui pegar um pouco de madeira. É que a mula aqui esqueceu. Que com as madeiras do Nether não dá pra fazer barco. E uma das coisas que eu vou fazer vai precisar muito de barco. Porque no caso, é derrotar a Enderman. Ah, tá me zoando. Tá me zoando. Que sorte é essa? Portal, Fortaleza. Fortaleza, Portal. Eu acho que não tá nem a 200 blocos de distância. Bom, é agora que eu aproveito a minha picareta que quebra bem rápido pra conseguir blocos. Na real, eu ia usar pra fazer o caminho. Mas já tem o caminho também. Bom, deixa eu pegar só alguns. Ah, foi só alguns mesmo. Tá, e aqui tem uma entrada. É que eu... Ai! Eita, nasci em cima de uma árvore. Honestamente, é bem raro acontecer isso. Deu morrer no Minecraft. Ainda mais pra algum mob. Mas, tudo bem. Antes pra um mob do que pra algum player. Ah, e eu descobri que aqui na ilha alguém fez um portátil. Então, vou aproveitar. Ah, eu tô olhando aqui assim. Eu perdi alguns itens. Mas não todos. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esses blazes. Porque, querendo ou não, eu não tenho escudo pra me defender do fogo. Mas eu tenho uma vara de blazes. Eu preciso de seis. Calma, 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 calma. Bom, já temos quatro. Tá funcionando. Meu Deus, olha a minha vida. Cara, comer a carne quer recuperar mais vida. Ah! Seis. Dá pra pegar mais uma ou contar com a sorte. Bom, eu não tenho mais nada pra comer. E tenho seis. Então, vai ser seis. E agora é simples. Passa pelo caminho. Vamos voltar ao nosso portal. E vamos passar pelo portal. E agora a gente vai buscar mais alimento. Pra ter que comer pudente. O bom de savana é isso. Sempre tem vila nesse bioma. Acho surreal. Pega aqui agora. Meu Deus, quanto pão. Rendeu muito mais do que eu esperava. Mas eu acho que aproveitar que eu tô numa vila e tenho um golem. Deixa eu dar um tapa nele. Vamos derrotar esse golem. Boa. É porque com esse ferro que ele dropa dá pra fazer um escudo. O que é bem bom também. Agora, a gente tem que voltar pro Nether. Porém, eu vou usar outro portal. Eu não vou usar o meu. Porque o portal aqui da Ilha Cogumelo, ele leva direto pra um bioma azul. Aqui, ó. E o bioma azul é um dos biomas bem bão. Pelo simples motivo que aqui nasce toda hora, Enderman. Cadê o cara? Pelo amor de Deus. Cadê você, Enderman? Pelo amor de Deus. Ou não nasce, né? Retira o que eu disse. Ai, 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 ai. A gente só coloca ele num barco e ele não consegue atacar de volta. Por isso que nem de armadura eu preciso. O problema é que eu vou ter que derrotar Enderman agora até eu conseguir exatas 12 pérolas do fim. Pronto. Temos 13 pérolas do fim. Só nesse tempo de eu derrotar o Enderman, o House já foi derrotado umas 15 vezes. Papo reto. E agora, antes de voltar pra casa... Na real não, né? Deixa de quieto. Eu só tenho que voltar pra casa mesmo. E você pode estar se perguntando por que não ter pego 13 pérolas em vez de 12 pra ligar o portal. E o motivo é que eu preciso de uma maneira de voltar pra casa. Depois que eu for pro The End. Pois todo mundo combinou de derrotar o Ender Dragon junto. É uma tradição. Então pra isso eu vou voltar lá nos meus itens. Vou pegar minha fornalita emprestada. Vou fazer os olhos do fim. No caso, 12. Vou guardar o que eu não for usar. Eu vou aproveitar que aqui não nasce mob. E eu vou pegar um pouquinho de ferro. Eu tinha visto uma caverna por aqui. Nossa, como você não desce pra enxergar essa caverna, né? Ó, alguém já pegou os ferros. Ó, os buracos. Então vamos ter que descer mais. Uh, ali vai ser. Aí, pega os ferritos. Pronto. Vamos deixar os ferros esquentando todos eles. E olha, achamos uma veia de cobre. Porque quando tem um bloco de cobre bruto, é porque é uma veia do minério. Se ele não encontra tanto de cobre que tem aqui, dá pra ver que é uma veia mesmo. Qual a chance disso acontecer? Tá doido? Pronto. Vou fazer uma armadura. Só por precaução. Porque na real eu nem vou usá-la direito. E três pás de ferro. E mais uma chapa. Agora a próxima parte do meu plano. Eu vou precisar de alguém pra me ajudar. Deixa eu ver se tem alguém ator aqui no servidor. Por que você tá com uma cabeça de porco? Mano, eu acabei de matar um porco quando eu comecei a trocar a cabeça. Ah, entendi. Ó, eu preciso de um favor. Mano, eu preciso de um favor também, LG. Pera, deixa eu falar o meu primeiro. É o seguinte. Aqui, ó. Cavar uns blocos pra baixo, né? Aham. O que é isso? Tá bom já ou ainda não? Eu não sei o que você vai fazer. Mas, peraí. Sobe aí, sobe aí. O que é isso? Um aquário? Melhor. Eu vou jogar uma Pérola do Fim aqui. Não encosta nela. Porcaria. Bom, eu vou jogar uma Pérola do Fim aqui. Aí, eu vou lá pro The End. Indo pro The End, eu vou pegar uns itens. E eu queria voltar, porque eu não queria ter que derrotar o dragão. Eu queria derrotar com todo mundo. Aí, quando eu avisar, você pode ativar a placa de pressão que eu vou colocar a Minderpill aqui pra me trazer de volta? Pera, mas funciona? Então, nessa nova versão do Minecraft, agora dá pra fazer aquele teleportador básico de Pérola do Fim em qualquer dimensão. Sério? Que da hora, velho. Só que eu preciso de alguém pra ativar, né? Não dá pra eu ativar de longe. Daí, você faz a boa? Cara, eu faço a boa pra você. Inclusive, mano, eu ia pedir cana pra você, mas já como você vai pro The End, não tem como você conseguir uns livros pra mim, não? Lá na Stronghold? Na real, eu consigo. Eu posso trazer vários. Tu quebra uma outra pra mim, então, já que você vai estar à toa, me arruma um pack de foguete. Ah, foguete, velho. É, pra usar a Elytra pra eu poder voar rápido. Mano, eu vou tentar. Eu vou tentar. Preciso matar uns Creeper. Tem que ver se tem Restone lá também. Tá, não. Já vai ajudar demais. Não, belezinha, eu trago então. Só vou pegar uma pérola antes. Pode ficar de boa que eu vou ficar responsável por trazer você de volta, viu? Beleza, viu? Pelo amor de Deus, então, até depois. Até depois. É, eu ganhei uma tarefa nova, mas tudo bem. Deixa eu só pegar outra pérola do fim que vai precisar. E eu vou pegar também uma areia da alma, uma Soul Sand. Pra fonte d'água ficar cheia de bolha, a Cinder, pra eu sempre ficar no topo. Mano, tiraram o portal daqui? Mas que tava bom. Mas tudo bem, tem um portal decorado pelo menos, é só pegar a pérola do fim. Ah, e o boxeu no mesmo lugar, praticamente. Na real, no mesmo lugar, exato. Bom, eu só preciso de uma pérola do fim e uma areia da alma. Mas aquela tá longe, deixa eu achar outra. Aí, ó, bem aqui. Prontinho. Agora é só a pérola do fim ali, rapidão também. Boa! De primeira. Bom, agora vai dar certo. Aê, olha! Por que ele tá aqui ainda? Mas tá bom. Agora que deu tudo certo, eu só tenho que olhar exatamente pra baixo, soltar a pérola do fim e ela vai ficar aqui balançando na água sem parar. E como vocês sabem, a pérola do fim, quando ela encosta em algum bloco, você é teleportado. Então, quando ele abaixar aqui, eu volto pra casa. Mas agora é simples. Primeiro eu vou usar o olho do fim brinde e saber o caminho que nós temos que ir pra cá. Boa sorte, hein? Eu tô sentindo que eu tô com o começo azarado. Isso normalmente não acontece, mas... Eu acho que quanto mais dificuldade, melhor. Agora é só subir no barquinho e andar até a próxima ilha. Preferir se eles vieram do monumento do oceano. Afinal, eu não quero pegar aquele efeito de fraqueza lá, lentidão pra minerar. Por que eu não fiz essas pás aqui à toa? Bom, e você tava se perguntando por que eu fiz três pás em vez de uma? Aqui o motivo. Como eu não vou derrotar o dragão no fim, eu tenho que ter um jeito de chegar até as ilhas do Endy pra chegar numa Endy City e poder pegar meus itens. E... Se eu não me engano, são mais de mil blocos. Ou são exatamente mil. Bom, eu vou ter que pegar uns 15 pés. Pode parecer uma loucura eu pegar tanta terra logo no primeiro dia do servidor aqui, mas é que a real é que eu sei que todo mundo quer derrotar o dragão junto. É uma coisa importante pros meus amigos. Então, eu acho que vale a pena o esforço pra todo mundo ficar feliz. Afinal, você só derrota o dragão pela primeira vez. Uma vez. Bom, senhor porquito, se essa quantia não for necessária, eu não sei qual vai ser. Eu literalmente fiz até umas pá de pedra depois. Mas agora a gente vai ter que andar um pouquinho. Olha, honestamente, esse Endy tá sendo bem longinho. Acredito eu que o caminho pra cá, quando eu for fazer um caminho melhor, vai ter que ser pelo Nether até. Por sinal, eu acho que é por aqui. É, é por aqui. Olha, eu vou aproveitar essa parte aqui que é ilha e vou cavar pra baixo nela. Porque não, 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 cavar no oceano é meio paia, né? Se eu tiver com balde na minha segunda mão, eu posso cavar assim, em linha reta pra baixo. É só fazer MLG qualquer coisa. Opa, opa. Vamos se vindo pra cá, vamos ver o que a gente acha. Um balzito. Um monte de olho, legal. Ih, pera aí, pera aí, cara. Ih, dropou a cabeça. É bem como o Delete falou, alguns mobs dropam a cabeça deles. Bom, vai lá. Porém, antes, eu tenho que cumprir com a minha parte de lutar. Ah, boa, achei. Eu prometi pro Delete ao menos três packs de livro. Eu acho que ele vai fazer uma mesa de encantamentos pra todo mundo. Quer dizer, tomara, né? Como o meu inventário não tem muito espaço, eu acho que eu vou levar os livros pra ele, pegar os foguetes que ele tiver, aí a gente entra no dente. Ó, outro molde. Uh, eficiência 4 no livro. O que eu posso jogar fora? Eu acho que o barco eu posso fazer outro. Aí, meu inventário lotou. Deixa eu ver se no segundo andar aqui vai ter outro livro. Cadê a escadaria? Ué, não tem segundo andar? E andar pra baixo? Puxa, achava que toda biblioteca era de dois andares? Aparentemente, não. Bom, na real, deixa eu fazer o seguinte. Coloquei o livro na segunda mão, daí eu vou conseguir levar mais ainda. Ó, já mandei uma mensagem pro Delete aqui. Aí, assim que ele puder, ele já pode puxar a gente. Falei, ó, ativa o sapão. E agora é só esperar. Ué, ele não vai ativar? Ah... É isso, eu fui largado aqui pra sempre, né? Fazer o quê? Vou morar aqui agora, então. Vou puxar, não? Amor Deus, por favor. Eu não, ninguém mandou você ir pro dente. Eu nem fui ainda. Ele saiu do servidor. E eu terminei de explorar a Stronghold aqui. Ela é bem pequenininha. Ah, realmente. Ah, mas ele não vai entrar, não? Bom, é isso, então. Eu acho que eu vou pular no portal do fim. Ah! Eita! Marito. O que é isso? Achou que ia ficar preso lá, né? Se liga. Ô, louco, ele já. Agora, assim, eu vou fazer meio de encantamento pra nós, velho. Isso aqui é pra mais mesmo, cara. Sério? Caraca, vai ser bom demais. Ô, se liga. Olha o que eu peguei. O que é isso? Silverfish. Ah, eu derrotei lá o Silverfish lá, daí trompou a cabeça. Que da hora. Eu tenho de porco. Cadê de porco aqui, ó? Eu tinha visto pra vôr pro dente, né? A deus. Mas daí, como você vai voltar? Você vai querer que eu ativo de novo aqui, a 3rd of the door? Você tem uma pérola lá do fim aí? Não tem, não. Não matei nenhum Enderman até agora. Não, tá ali, boa. Você sempre conseguiu bater foguete? Consegui quase um pack, ó. Pega aí pra você. Nossa, vai ajudar muito. Tá, eu vou pro Nether, eu vou pegar outra pérola pra jogar aqui. Aí depois eu peço pra você ativar de novo, tá bom? Beleza, eu vou ficar ali arrumando minhas coisas na minha base ali, velho. Deixa eu ir, então. Obrigado, viu? Falou, falou. Como é que tá que guardar essas coisas que eu não vou usar pra nada? Pronto, e finalmente estamos aqui de novo. E agora, vocês já sabem o fim. Porém, como vocês já sabem também, eu não vou enfrentar o dragão. E não vou fazer nada dessa parte sem meus amigos. Então... Eu vou fazer uma pontezinha. É, o que eu não esperava é que era uma ponte de mais de mil blocos. Ó, estamos chegando aqui perto da ilha já. Ainda tem alguns packs de terra. O meu plano é o seguinte. Chegando aqui, já vou derrotar um pouquinho de Enderman pra pegar a pérola do fim. E aí é só alegria. Aê, prontinho. O bom é que aqui sempre vai ter muito Enderman, então fica mais fácil. Bom, duas óticas é o suficiente. Agora é só eu andar aqui pelo Dend até achar algo. De preferência, se eu olhar no olho dos Endermans. Não quero encrenca. GG ou não? Calma. Achei a primeira End City. Porém, eu não tô vendo nenhum barco nela. Será que ela não tem elytra? Bom, eu não tô vendo aqui só pela elytra. Também quero os itens que vai fornecer. Meu plano é ficar full diamante. Então, tudo bem. Tá, foi. Taca a pérola do fim pra lá. Ó, mas bem que poderia ter um... Ó, tem uma indigate pra voltar até. Mas bem que essa daqui já podia ter um barquito, né? Pra gente pegar essa elytra. Bom, eu tenho uma conquista também. Por enquanto aqui não tem muita coisa que eu queira. Os blocos não me interessam muito. Então, meu plano é ferramentas e armadura. Deixa eu me acertar aqui. Aqui vai ser bom. Eu tô sendo, tipo assim, muito atacado. Eu me tranquei com terra pra poder abrir o baú. Vamos ver. Paia. Melhor que atual. Mais paia. Uh, diamante. Ouro. Um capacete melhor. E uma espada. Já é algo. Acho que tá meio bugado, assim, de City. Mas tudo bem. Primeira caixa de sugar depois de um bom tempo. E um baú? Boa! Calma aí. Pronto. Meu Deus! Fortuna 2. Eficiência 4. Temos uma picareta. E temos uma bota de proteção contra fogo 3. E uma de peso pena 4. Proteção contra projetos 4. Passo profundo 2. Nossa, durabilidade. Essa aqui é a bota. Não é a melhor proteção do mundo. Não. Mas é uma ótima. Au. Por sinal, deixa eu quebrar essa aqui, ó. Agora tem obsidianas. Espada de diamante com afeição 3. Uma cela. Esmeralda. Nossa, essa calça de encantamento é bom. Mas é de ferro. E tem umas maldições aqui. Não vou usar, não. Ah, eu acho que... Aqui, boa. Nossa! 15 diamantes. Pronto. Essa Indy City foi completamente iluteada. TV Lycra? Infelizmente, não. Mas tudo bem. Vamos pra próxima. Ah, cara. Tava descendo. Uh. O negócio do chucar não funciona na água. Boa. Eu ainda acho que essa Indy City tá bugada. Porque tem aqueles bugs na construção. E talvez fosse pra ter barco. Mas paciência. Pegamos itens bons. E a gente já pode ir pra próxima. Opa! Agora sim, hein. O bom também é que não existe a possibilidade de alguém ter explorado já. Bom, eu tô começando a ficar sem comida. Então eu tô tendo que tomar mais cuidado com a frequência que eu utilizo nos meus pães. Ó, agora mora a boa. Deixa eu ver o que tem aqui. Caraca, e essa espada aqui? Boa! Infelizmente é quatro e remendo na pá. Um capacete com respiração três. Não é ruim. Agora só falta uma calça e uma elytra. Machado seria legal. Mas eu tenho diamante pra tudo também que faltar. Uh, ali tem baú. Tá, vamos pra lá. Pronto. Derrotei todas as caixas shulkers. E agora sobe o baú. Não é ruim, mas também não é boa. Bom, agora eu vou usar todos esses ataques dos shulkers ao meu favor. Vou deixar eles me acertarem pra poder levitar e ir até o barco. Se bem que talvez tenha baú ali também, né? Ali que eu quero dar um zóio. Tá, eu não tenho pão e tô sendo muito atacado. Então melhor eu parar por aqui. Deixa eu olhar rapidão aqui. Nossa, que sorte também que eu venho aqui. Calma. Ah, que jogo fora. Isso, isso aqui vai pro lixo. Terra. Pegamos um molde. Finalmente uma calça e uma outra bota. Boa. Caraca, que sorte. Só falta um peitoral. Eu tenho tudo com encantamento bom ainda. Nossa, olha tudo aqui me seguindo. Acerta. Boa. Agora aqui não tem segredo. A gente só aproveita dessa levitação do shulker. Vamos chegar aqui no The End. E agora é aqui. Prontinho. Nossa, vou ter que tirar um zentinho de ferro aqui. Calma aí. Espadinha boa. Essa aqui é boa pra derrotar a playa. Um peitoral que não é tão bom. É maiorização do ligamento. Você colocar não tem como tirar. Uma calça neutra. E aqui uma calça boa. E aí, Laitra. G. G. Bom, acabou de acabar os nossos pães. E não teria momento melhor pra eu pegar a cabeça do dragão e falar. Delete. Pode me puxar, por favor? Funcionou? Eita, ordenar. Nada. Tava no The End? Tava no The End, cara. Olha aqui, ó. Tô de baita. Caraca, velho. Tava no Mente City. Que bonito o Soraita combinou com a sua roupa, velho. Que legal, né? Bem roxinha, né? Nossa, que doideira. Cara, peguei tudo que eu queria do The End. Eu acho que o próximo passo é fazer um baú do fim. E o motivo de eu querer fazer um baú do fim é pra revelar a minha relíquia. Pois ela vai estar dentro do baú. No caso pra vocês, vão ter que clicar na tela pra ver o próximo vídeo de Irmandade 5.